Fala, associados! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo um pouco diferente de Stardow Valley. Hoje eu resolvi trazer pra vocês um vídeo falando sobre mods de Stardow Valley, mas eu quis trazer explicando como se instala e também trazendo alguns mods que vão ajudar vocês na fazenda de vocês, realmente. Eu não trouxe nenhum mod de decoração, então não vai ter mudança de casa, mudança de cavalo, mudança disso, mudança daquilo. Vai ser só mods que vão ajudar vocês na fazenda de vocês, tá? Tem uns que são bem apelões, tá? Mas eu vou mostrar todos pra vocês, que eu achei interessante e eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Mas antes de começar esse vídeo, realmente, eu queria falar pra vocês que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Easy Live, que é o primeiro marketplace online com expertise de live entertainment. em shows, eventos, passeios, esporte, gastronomia, saúde e bem-estar. Eles proporcionam as melhores experiências para clientes ou pra produtores e artistas. Eu achei isso bem interessante, porque através da troca de pontos, tu consegue fazer entretenimento. E eu achei isso muito interessante, que nem eles trocam os pontos de vocês do Dots e Smiles por pontos Easy Live, e daí vocês podem trocar por entretenimento. E eu achei isso muito interessante, eu nunca tinha ficado sabendo sobre isso, eu realmente não conhecia, e quando eu conhecia, eu achei isso bem interessante, muito legal. Então eu peço pra vocês entrarem no site que tá aparecendo aqui na tela, e também no site que eu vou deixar aqui na descrição, é o mesmo site, né, mas caso vocês não queiram digitar, vocês clicam aqui na descrição, pra vocês conhecerem também a Easy Live, porque eu realmente adorei e eu espero que vocês entrem lá pra ver como realmente funciona. Porque lá é assim, porque pra te ver realmente como funciona, porque lá quanto mais tu acumula, mais tu consegue resgatar, tá? Então se tu tem pontos Smiles e Dots, ou um ou outro, ou os dois, sei lá, vocês vão lá e conseguem trocar, né, pelos pontos deles e conseguir mais fazer outras coisas com aquilo. Então vão lá, vejam como é que tudo funciona, pra vocês, ver se vocês vão gostar, sabe? E eu acho bem interessante isso, então apareçam por lá, tá? E bora agora, e bora lá pro vídeo, né, porque eu já me enrolei demais aqui, mas eu queria trazer isso pra vocês, porque isso é uma evolução do canal e vocês estão vendo que o canal tá crescendo de algum jeito ou de outro e eu fico muito feliz com o apoio de vocês e fazendo isso, vocês também estão me apoiando. Então entre lá no site que eu vou ficar muito feliz e isso vai ajudar tanto o canal quanto a mim e vai fazer com que eu traga mais vídeos pra vocês, tá? Então vamos lá nesse site. Bom gente, agora vamos lá pro vídeo realmente, que eu quero mostrar os mods pra vocês, né? A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é que vocês façam o backup da save de vocês, né, das gravações de vocês porque quando vocês quiserem, tipo assim, vocês vão instalar os mods e depois não quiserem mais jogar com esses mods quando vocês forem desinstalar, pode ocorrer algum erro e pode prejudicar aquela gravação que vocês têm e vocês perderem aquilo. Eu já fiz o backup da minha gravação, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que funciona. Vocês vão ter que vir aqui em biblioteca, jogos. Ah, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que se tiver muito grande as coisas aqui da tela é que eu tive que mudar a resolução da tela pra caber direitinho, pra ficar no ângulo certo, né, no tamanho certo pra poder botar no YouTube. Porque senão, não ia ficar direitinho, ia ficar muito estranho, tá? Então, por isso, deve estar bem grandão as coisas pra vocês, mas até melhor assim, porque daí fica mais fácil pra vocês enxergar normalmente, dependendo do jeito que tu faz, as coisas ficam muito pequenininhas e vocês acabam não conseguindo enxergar e a gente tem que ficar dando zoom nas coisas, tá? Bom, vocês vão vir em biblioteca, aqui na Steam de vocês, em jogos e vão procurar Stardew Valley aqui na lista de vocês de jogos, tá? Quando vocês achar, vocês vão clicar com o botão direito em cima e botar aqui, ó Cadê? Fazer backup dos arquivos. Daí vai aparecer a tela que vocês avançam só a Stardew Valley porque como eu tenho gravações de outras coisas aqui, eles perguntam se eu quero fazer backup disso também Vou botar só de Stardew Valley, avançar e daí eu vou procurar alguma pasta ou algum pendrive pra guardar isso Vocês vão procurar, né, a pasta que vocês querem colocar é só procurar aqui, ou um pendrive, alguma coisa e botar avançar Ele vai fazer esse backup automático, daí vocês deixam guardado pra vocês utilizarem ele depois, caso a gravação de vocês seja atingida depois de algum problema, tá? Eu vou botar aqui cancelar, porque eu já fiz o meu backup, tá? Deixa eu fechar aqui a Steam que eu não vou utilizar agora e eu vou mostrar agora a parte dos mods realmente e primeiramente eu vou mostrar o programa que ajuda vocês a instalar os mods, tá? Todas as páginas já estão abertas aqui O primeiro programa que eu vou mostrar pra vocês na verdade o único programa é esse aqui, que é o Smap que ele tá na versão 1.12 como esse troço atualiza ontem tava 1.11 e quando eu baixei tava 1.10 atualiza muito, muito rápido mas pra vocês fazerem o download é só vocês... Bom, ele iniciou o download aqui embaixo eu tinha comentado já pra vocês em um outro vídeo que a minha internet anda muito ruim e realmente tá muito ruim são só alguns cabates e tá dizendo que vai demorar 8 minutos e tá realmente muito ruim mas tá fazendo o download aqui e esse programa é o que ajuda a vocês a instalarem esses mods fica muito mais fácil eu vou mostrar o... eu vou ir mostrando enquanto vai baixando aí as outras coisas pra vocês eu vou recomendar pra vocês esse site aqui Nexus Mod que ele é um site de mods realmente, né? e tem essa parte, tem vários jogos aqui com vários mods pra vários jogos mas tem esse especial que é nexusmods.com barra Stardew Valley que é só mods de Stardew Valley realmente tem 33 páginas só de Stardew Valley, né? e tem vários mods, tanto de utilitários que vocês vão utilizar e vai ajudar vocês quanto aqueles que vão mudar a figura ou mudar algumas coisas, digamos, de gráfico no jogo de vocês como a casa, algumas imagens dos personagens, tá? mas hoje eu vou mostrar mais esses utilizáveis que vão ajudar vocês nessa luta da fazenda eu tenho aqui os mods todos que eu vou usar aqui, alguns aqui em cima e eu vou botar pra fazer o download deles eu vou vir aqui pra mostrar pra vocês, né? quando vocês vão abrir vai estar sim Nexus Mods Stardew Valley e daí vai estar o nome, tudo certinho aqui e aqui vai estar na descrição daí ele vai explicar como que é como instala e tudo direitinho daí vocês vão vir aqui em Files e botar aqui Download Manual continuem no download, né? e essa página aqui vocês só vão fechar e ele vai fazer o download aqui embaixo, tá? eu vou fazer todos os downloads aqui e já volto aqui bom, gente, todos os mods e tanto o programa terminado de fazer o download e eu coloquei todos eles nessa pasta aqui pra mostrar pra vocês que fica mais fácil, não fica numa pasta cheia de coisas, tá? e a primeira coisa que eu vou pedir pra vocês agora é pra vocês abrirem uma outra pasta deixa eu diminuir isso aqui colocar aqui no cantinho e botar pra abrir outra qualquer outra coisa aqui botar aqui em Documentos daí vocês vão em Disco Local o meu computador ele é 64 bits então ele tem esse arquivos e programas 86 se o seu de vocês é 32 bits vai ter só o arquivo de programa uma pasta só, tá? o meu vai ter esse outro então eu vou clicar nesse daqui vou procurar aqui Steam procurar Steam App Common e depois em Start of Valley aqui dentro vocês vão ter que largar primeiro a pasta que tá dentro dessa desse Winrar aqui, né? então vocês vão ter que clicar com o botão direito aqui e botar Extrair aqui ele vai abrir vai deixar essa pastinha aqui então vocês vão arrastar ela pra cá pra dentro da da pasta Start of Valley abrir ela e clicar aqui em Install vai abrir essa tela preta aqui deixa eu botar mais pra baixo vai abrir essa tela pretinha aqui então vocês vão clicar em 1 digital, número 1, né? e apertar Enter pra ele fazer a instalação desse programa depois é só fechar vocês vão voltar aqui pra pasta de Start of Valley e vai ter criado essa pastinha aqui mods que já tem isso daqui que seria meio que o programa, né? pra ativar os mods e pra colocar os mods no jogo de vocês é muito fácil é só vocês abrirem darem dois cliques nessa pasta aqui do Winrar deixa eu fechar isso aqui e vai aparecer aqui daí vocês vão simplesmente pegar essa pasta aqui e passar pra cá entendeu? tá instalado é só isso, gente realmente daí vocês fecham esse abre outro pega passa pra lá fecha pega outro e passa pra lá e faz assim com todos até ter terminado todos aqui sete mods são sete mods que são bem interessantes que vai ser bem legal pra vocês e vai ajudar bastante vocês nessa vida de fazendeiro deixa eu ver aqui tem oito itens então tá certo vocês podem fechar essa pasta aqui onde que eu fiz as mods eu não sei se vai estar na pasta de download de vocês eu recomendo vocês deixarem tudo numa pasta separada porque fica mais fácil pra vocês passarem pra essa pasta de mods vou fechar aqui e agora eu vou abrir o jogo pra vocês pra mostrar como que é realmente os mods e como que faz pra funcionar esses mods agora a única coisa que vocês vão ter que fazer é abrir o jogo de vocês cada vez por esse Star of Valley Mod App ele quando vocês fizeram a instalação do Smap ele fez esse launcher esse aplicativo aqui pra vocês abrirem o Star of Valley e cada vez que vocês quiserem jogar com os mods vocês tem que abrir diretamente com ele é só vocês clicarem duas vezes que ele inicia sozinho vai aparecer essa tela preta aqui e ele vai começar a fazer a instalação e dizer quais mods estão funcionando direitinho bom iniciou aqui o Star of Valley deixa eu mostrar a tela preta aqui pra vocês de novo bom aqui tá dizendo que todos os mods funcionaram aqui ó load oito mods na verdade são sete o outro mod seria o Smap realmente porque ele é um programa em que te ajuda a instalar esses mods então por isso que diz que são oito mas na verdade eu vou mostrar aqui pra vocês sete aqui estão todos os mods que eu coloquei tá deixa eu minimizar aqui tá abrindo o Star of Valley normal deixa eu só arrumar aqui bom ficou meio divulgadinho aqui a tela ainda mas eu acho que tá bom acho que vocês conseguem enxergar tudo direitinho tá e bom vamos começar com os mods aqui deixa eu só guardar esse daqui e pegar madeira deixa eu ver o que mais tem aqui deixa eu pegar esse aqui também só pra mim mostrar uma coisa pra vocês tá vamos começar falando sobre os mods bom e o primeiro que eu quero falar pra vocês eu acho que é o o mais apelão de todos que é o sheets menu esse sheet ele esse mod na verdade é o mod acho que mais apelão que tem de tudo e eu vou mostrar aqui pra vocês como ele tá instalado tá funcionando é só vocês apertarem em P que vai aparecer esse menu aqui em que vocês podem fazer exatamente tudo que vocês quiserem tem estamina infinita vida infinita o movimento de vocês aqui é só vocês clicarem aqui e aumentar deixa eu diminuir aqui olha como fica o bonequinho fica rapidinho deixa eu tirar aqui acho que fica normal é daí é só vocês apertarem P de novo e tem tudo tudo vocês podem botar dinheiro vocês podem botar aquelas moedinhas do cassino aqui tem coisa sobre fazenda tem as skills se vocês quiserem reajustarem elas é só vocês darem reset e uparem ela tudo de novo do jeito que vocês quiserem aqui é influencia tipo a chuva essas coisas tem as relações quem vocês querem tipo completar todas as relações vocês podem completar também aqui tem esse aqui eu achei bem legal que é tipo um teleporte é só tu clicar aqui e tu vai pra aquele lugar lá imediatamente e pra voltar é a mesma coisa cadê? aqui voltar pra fazenda e vocês simplesmente voltam eu achei esse eu acho que é o mais apelão de todos mas é muito legal é muito na verdade ele é perfeito porque tem tudo mas na verdade também ele é muito apelão então eu recomendo só pra quem realmente não gosta de desafios e tal gosta de jogar Strader Valley ou outros jogos muito mais fácil então eu recomendo isso pra vocês tá? a única coisa que eu realmente gostei nele é que eu acho que é o melhor pra mim é que tu pode congelar o tempo e aqui eu aqui tu também pode mudar o tempo a hora que tá mas o que eu mais gostei é esse aqui o Freezy Time Cabes que ele vai simplesmente parar o tempo quando vocês entrarem na caverna isso daqui eu achei muito legal muito, muito legal realmente eu acho que é o melhor porque aí tu vai nas cavernas e não tem tipo tu vai na mina e não tem um horário pra voltar tu fica lá até a hora que tu quiser realmente quando não quiser mais ficar lá tu simplesmente sai e aqui tem os controles também deles dizendo o que que é o P é o que tu abre e fecha ele e o T tu para o tempo vocês não vão ver porque minha câmera tá em cima mas tá escrito lá em cima Time Frozen tá deixa eu tirar aqui vamos pro próximo agora bom esse se chama Show Item Cell ia ser bem legal ele mostra o preço dos itens que vocês pegaram né digamos o ovo que eu tenho ali vou mostrar pra vocês e se por acaso ele tiver mais itens ele vai mostrar o preço de uma unidade só e o preço total de todas aquelas unidades que nem esse aqui eu só tenho um ovo e tá mostrando que ele é 141 o Minero Diridium ele é 100 e tá mostrando aqui o set que eu tenho aqui vai dar 700 e eu acho que é bem legal facilita ele não é prejudicial tipo ele também não vai te ajudar muito no sentido assim de ser muito apelão então eu acho que é bem legal pra vocês ficarem sabendo o preço das coisas eu achei bem interessante ele vamos para o próximo Harvest Witch City eu não sei direito como é que pronuncia isso mas basicamente faz com que vocês não precisam mais colher os itens né com a mão na verdade vocês não vão mais poder colher os itens com a mão vocês vão poder colher os itens só com a foice bom eu não tenho nenhum item pra poder pegar eu esqueci de gravar esse vídeo no dia que tivesse alguma plantação mas simplesmente assim vocês vão passar a foice em tudo que lugar que ela pegar que ela encostar olha onde que ela pega aqui em tudo ela pega em muitos lugares então tudo que ela pegar ali os itens vão sair normal como se estivesse catando eles com a mão e vão vir tudo pra vocês como automático qualquer coisinha que vocês tocar e cair vem pra vocês automático aqui é a mesma coisa só que vocês não vão poder colher mais nada de frutas coisas assim que vocês plantam com a mão só mesmo com a foice eu achei bem legal porque é bem mais rápido e mais prático tá mas e ele também não é muito apelão é só mais rápido realmente pra quem não tem o Junimo Hut que ajuda bastante né mas pra quem não tem isso é bem legal e eu achei muito bom na verdade eu tô utilizando mais dentro da estufa mas como não tá na época ainda de nascer nada eu não tenho como mostrar pra vocês mas é bem interessante tá aqui no site tem pra mostrar pra vocês aqui um exemplo eu não sei se vai passar ele agora acho que travou mas na verdade dá pra mostrar aqui direitinho mesmo não na verdade ó tá meio que querendo andar é um gifzinho né em que ele passa a foice e vai colhendo os todas as couves flor e eu acho que ficou bem legal esse mod e é bem utilitário realmente né essa aqui é só uma imagem na verdade era pra ser um gif mas minha internet tá ruim não tá funcionando esse troço direito bom o próximo é o look up anetink nem sei como é que fala esse troço nem eu não sei muito bem inglês e esse é o básico do básico eu achei nossa todos eu tô falando que todos os mods são bem legais mas é que os mods que eu escolhi eu achei bem interessante mesmo esse simplesmente é assim tu pega o mouse escolhe um lugar uma coisa que tu queira ver como é que é e aperta F1 quando tu aperta F1 ele vai dizer todas as informações sobre aquela planta sobre aquele objeto sobre aquilo bom aqui tá falando sobre a ancient fruit tá dizendo as coisas tá dizendo o que pode ser feito com ela dá pra fazer tanto o vinho quanto o geléia aqui as pessoas que gostam dessa fruta né tem a Demetrius aliote e entre outros e também tem as coisas aqui tipo preço quanto tempo demora pra crescer essas coisas básicas tá e eu achei ele bem legal pra quem não conhece muitas coisas de Stardew Valley não conhece os itens não sabe o que as pessoas gostam é bem fácil é só você chegar aqui e apertar em F1 em alguma coisa que vai aparecer até as receitas que eles vocês podem fazer com isso e realmente é bem interessante ele vai ajudar bastante vocês mesmo vocês não sabendo muito sobre sobre inglês dá pra vocês ver porque aqui tipo likes eu acho que todo mundo sabe o básico né então love é a que gosta que ama né na verdade as coisas digamos que quem ama o melão é só a pene e like é quem gosta então tem todos esses outros aqui recipes todo mundo sabe que são que é receitas né ou dá pra deduzir ou dá pra deduzir porque tem as imagens aqui do que seria e tem tudo direitinho mostrando também o que que é né então fica muito fácil pra vocês e eu acho que isso ajuda porque tem até o preço deles então vocês vão poder calcular quanto que vocês vão ter de lucro no final do mês com determinada coisa que vocês vão plantar ou se vocês vão fazer vinho, gelé vocês podem ter uma noção dessas coisas se dá pra fazer vinho se dá pra fazer gelé se dá pra fazer alguma coisa que conserva vocês vão poder ver tudo isso bom esse é muito legal também eu tô falando que todos são muito legais mas esse eu acho que é bem interessante pra aqueles NPCs funjões que a gente quer dar um presente que a gente tá procurando e eles simplesmente fogem eu tenho pavor disso esse é muito prático e fácil é só vocês clicarem em mapa e aqui tá todos os NPCs onde que eles estão e por onde que eles estão andando tá aqui tem todos tem aqui o Wizard tem a Marnie a Leia a Joji tem o Clint a Robin tem todo mundo aqui mas caso vocês não queiram saber onde tá todo mundo é só vocês apertarem Tab com o mapa aberto que vai ter tudo isso daqui é tipo um outro menuzinho e aqui embaixo vocês podem ir tirando aqui as pessoas que vocês não querem achar vocês não querem saber onde é que elas estão vocês vão tirando aqui é só ir tirando tirar desse menu apertando Tab de novo e vai diminuir aqui pode ver que o Clint não tá mais aqui muitas pessoas que estavam aqui não estão mais o Sam que tava acho que aqui na praia também não tá e as pessoas simplesmente vão saindo então vocês podem desmarcar todo mundo e marcar só quem vocês realmente querem dar presente naquele dia essas coisas e eu acho que isso é muito bom pra aqueles NPCs que são fujões que tu tá sempre procurando e tu nunca sabe onde que eles estão bom o próximo mod é um mod que vai ajudar vocês bastante tipo sim na parte de tempo é esse mod aqui do baúzinho deixa eu mostrar pra vocês ele simplesmente faz as coisas sozinho então vocês vão deixar eles aqui perto ele ocupa um espaço faz as coisas num espaço de 3x3 na verdade ele é um baú automático vocês vão colocar os itens que vocês querem ali dentro no caso eu coloquei minérios e madeira então aqui tem alguns minérios tem madeira carvão também porque eu botei madeira e ele ficou como eu coloquei madeira ele ficou fazendo carvão sozinho nessas aqui nessas 3 aqui nessas 3 aqui na verdade que é a que ele tá pegando ele pega de 3x3 na verdade ele pega 3x3 então ele tá pegando esses aqui aqui eu não coloquei nenhum porque senão eu não ia poder alcançar o baú então ele tá pegando esses transforges aqui e esses 4 coisinhas aqui de fazer carvão eu coloquei bastante madeira nele mas ele já terminou de fazer os carvões eu acho que são 4 peças de carvão que tem que colocar por isso que ele não 4 não 10 por isso que ele não tá fazendo mais carvão mas pode ver que as barras elas aparecem aqui pra te pegar e automaticamente ela sai tem algumas barras aqui deixa eu pegar isso aqui tem os minérios um monte de coisa aqui bastante minério de iridium tem algumas barras de iridium tem barra de ferro barra de ouro porque eu coloquei tudo aqui e eles foram fazendo só que as vezes eles dão uma engasgada e simplesmente não funcionam então tu tem que ficar dando uma cuidadinha ó agora já começou a funcionar só porque eu falei deixa eu colocar esse aqui aqui esse aqui e vamos ver se funciona né esses 3 aqui estão funcionando já de novo e vamos ir fazendo as coisas tá ele é bem fácil só coloca ali eu descobri também que se por acaso vocês colocarem perto dessas coisas que copiam itens né eles vão pegando sozinho também tá caso vocês queiram colocar dentro daquele bagulhinho lá dos cogumelos eles também vão pegar tá eu não coloquei nenhum aqui mas caso vocês queiram colocar aqui e aqui eles vão pegar esses aqui também tá e vão deixar tudo dentro do baúzinho bom e agora a gente vai pro último mod mas não menos importante que é o school cavern elevator que seria o elevador da caverna de caveira que é aquela caverna que tem na verdade aquela mina que tem lá no deserto e sim eu achei né na verdade muitas pessoas já acharam esse mod que ele simplesmente põe um elevador naquela caverna e eu achei isso muito legal porque meu Deus do céu eu sempre quis saber quanto como que era muito fundo daquela mina eu não cheguei a utilizar ele muitas vezes na verdade eu usei uma vez só e ele foi salvando os andares sozinho ele salva de 5 em 5 aqui tá nosso elevadorzinho né então eu tô já no 210 ele fica salvando e como ele fica salvando de 5 em 5 sabe é muito bom e e ele salva sozinho eu achei que a gente ia ter que fazer alguma coisa e tal mas não é sozinho mesmo e vocês podem ir qualquer um deles que vai tá lá funcionando só que ele só funciona de 5 em 5 eu fiquei sabendo que se vocês mexerem na configuração da pasta dele vocês podem mudar ele pra menos ou pra mais digamos de 10 em 10 ou a cada nível tem um elevador eu deixei no básico que é de 5 em 5 porque eu acho que era o mesmo que tinha na nossa mina né e ele ajuda bastante bom a princípio ele tá funcionando só que eu não fui ainda muito a fundo na mina pra ver como que era e tal mas eu vou continuar usando ele porque eu quero o máximo que eu puder na mina pra ver como que é o fundo realmente da mina e até onde que ela vai vamos ver se ela tem fim realmente tá então eu vou continuar utilizando ele na minha save atual mas na gameplay eu não vou utilizar e bom gente esses foram os mods eu espero que vocês tenham gostado de todos eles tá eu gostei muito de fazer esse vídeo pediram pra mim fazer um vídeo mostrando como que se instalava mods e quais mods eu tinha achado mais legais e esses foram os mods que eu achei mais legais que realmente eu achei bem utilizáveis assim que vai ajudar muito vocês na fazenda tá claro que tem alguns que são bem apelões mas tem outros que são bem utilizáveis assim que não prejudica não altera tanto na gravação de vocês tá mas eu espero que vocês tenham gostado todos os links vão estar aqui na descrição tanto do Smap como todos os links de todos os mods tudo direitinho com o nome certinho tá bom então se vocês gostaram não esqueçam de deixar o like de vocês se inscrever aqui embaixo deixar um comentário e também compartilhar esse vídeo porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal tá todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo caso vocês queiram me seguir passem lá no meu twitter porque eu estou órfã de vocês vocês não estão dando bola pra mim ninguém vai lá me seguir no twitter então vão lá me seguir no twitter porque eu fiz um twitter simplesmente pra seguir vocês e pro pessoal me seguir e ninguém tá me seguindo então dei uma passadinha lá no twitter porque na página oficial do canal o pessoal já tá se enturmando já tá indo pra lá mas no twitter quase ninguém me segue então dá uma passadinha lá tá caso tu queira apoiar o canal tem dois links aqui na descrição pra vocês fazer alguma doação isso é muito importante pra que eu possa trazer conteúdo dos melhores pra vocês talvez jogos melhores e com imagens melhores também porque daí eu vou poder mudar certas coisas no meu computador e fazer com que eu traga coisas muito melhores pra vocês tá não se esqueçam de entrar no site do patrocinador aqui embaixo que tá na descrição também o easy live tá eu conto com vocês lá então dei uma passadinha lá também tá eu vou ficando por aqui um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma